Termina amanhã às 23 horas e 59 minutos o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda, Pessoa Física 2015. Mais de 23 milhões de declarações já foram entregues. A Receita Federal alerta para o risco de as pessoas deixarem para enviar a declaração nas últimas horas. Os contribuintes podem encontrar dificuldades por causa do número de acessos na página da Receita na internet. Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na tela.